Gato Galático, isso mesmo, ele está aqui hoje na cidade para promover o show dele que está acontecendo por aqui. As mães trouxeram os filhos, as paixas também, e vamos ver se vai dar certo de cerveja. Vamos embora! Menina, esse menino está tão ansioso. Passou a semana toda falando desse show. Conta para a gente, tu gosta do Gato Galático? Muito! Ele faz o que que tu gosta dele? Eu gosto das artes que ele pinta. Eu me inspiro com os desenhos dele maravilhosos. E é? Tu pinta também? Tu é artista? É, mais ou menos! Tu gosta do Gato Galático? Muito! Tu gosta dele por quê? Porque ele é legal, ele faz vídeos interessantes. Ele faz a nossa vida ficar muito feliz, é por isso que eu gosto dele. Gato Galático! Sim, hora do show! Gato Galático, conta pra gente como é que está sendo a expectativa do seu show. Olha, é incrível! Criançada adorou, foi muito legal, foi muito emocionante. Especialmente me emociono quando os pais começam a ovacionar. É tão bonito, gente! Os pais confiam muito no nosso trabalho e a gente tem que servir eles com muita responsabilidade, com muita atenção também, para as crianças terem uma infância mágica, né? Obrigado, pais e mães! E o episódio foi um sucesso, o Gato Galático animou toda a criançada por aqui. Todo mundo dançou, todo mundo cantou, espero que vocês gostem e tente ir no próximo episódio. Valeu!